Bom dia, boa tarde, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Nós estamos bem, graças a Deus. Eita, mamãe! Ele sendo um mosquito nele, eu fico metendo a mão, puxando, né, meu amor? Mosquito sentando no seu cabelo? É? Fala oi pro pessoal lá, ó. Ó, o mosquito tem que querer sentar no seu. Fala oi, pessoal. Tudo bem, pessoal? E ele tá prestando atenção, ó. Bora pro vídeo. E ele tá prestando atenção. E ele tá prestando atenção. Pessoal, eu tô fazendo essa canjiquinha aqui pro jantar. Eu não costumo muito fazer janta, não. Coloquei o frango aí, né, iniciei colocando o frango aí. Eu já tinha cortado o frango. Franguinho caipira. Faz disso que eu tô contato com o meu canjiquinha com o frango. Aí eu fiz esses pedacinhos aí, né, cortado, temperado. Agora eu tô colocando uma aguinha aí. Aí eu vou deixar ele ferver, pra levantar fervura nessa água, pra depois eu acrescentar aí a canjiquinha. Canjiquinha, xerém. Eu tô usando esse aqui, ó. Canjiquinha amarela, usa ele. Ela é muito fininha, bem saborosa também. Gostosa mesmo. Aí depois eu vou tá cortando os legumes aí, ó. Cebolinha, vou colocar cenoura, mentão, tomate. Deixar cozinhar tudo muito bem. Vou colocar um copo desse daqui, de 200 gramas. Não é só cair aí no chão, olha aí. É pra eu ter colocado, abrido mais essa boca aí. Tava muito estreita. Derramou foi um pouco aí, ó. Faz parte. Ó, já lavei a cebolinha. Agora eu vou acrescentar a canjiquinha aqui. E vou deixar ela combinar um pouco, depois que eu vou tá acrescentando as outras coisas. Coloco na pressão, bater bem aí. Rapidinho ela tá cozida, derretendo aí. Fica tão bom, gente. Fica muito bom mesmo. Agora eu já cortei, ó. Cortei os legumes, né? Legumes não, que só tinha a cenoura aí. Cortei a cebolinha. Cortei um tomate também. Pimentão, só tinha tirado um lá na hortinha lá. Vou colocar todos esses ingredientes na nossa canjiquinha. Ela fica muito boa, pessoal. Boa mesmo. Nossa, um sabor maravilhoso. Já tá com o caldo ralo aí, né? Porque ainda tá fervendo, mas eu ainda vou colocá-la na pressão. E ela vai ficar bem cremosa mesmo. O único tempero que eu coloquei, pessoal, foi só o alho mesmo, macetadinho lá com pimenta e esse cheiro verde aí, ó, pimentão, tomate e cenoura. Eu não coloquei outro tipo de tempero, não. Foi só os ingredientes que eu usei foi esse. E a canjiquinha só. Agora aqui eu vou mexer um pouco e vou, já vou colocar na pressão para dar uma cozinhada, né? Para ela engrossar. O frango tá bem cozidinho já derretendo. Eu vou deixar ela pegar um pouco aqui na pressão e já mostro para vocês como que ficou o caldo aí. Olha como que ela tá, gente. Olha que delícia. Chegou a sumir as coisas aí de dentro, ó. Cebolinha, tudinho, desapareceu daí, ó. Incorporou tudinho aí, ó. Colocando no meu pratinho aí, ó. Bem cozido mesmo. Tá só o ouro, pessoal. Vai, pessoal, logo. Pessoal, resolvi mostrar um pedaço aqui do caminho que a gente passa para ir para a cidade, né? A estrada que a gente vai e volta, né? Eu excluí os barulhos aí porque era muito barulho, pessoal. A imagem ficou bem tremula aí. Já peço desculpa aí. Tem bastante costelinha na estrada, buraquilhinho. A imagem tá bem tremendo aí. Só é uma parte, pessoal, porque a estrada é bem longa, né? Não muito longa, né? 25 quilômetros de estrada. Aí eu dei vontade, assim, faz disso que eu quero fazer isso. Falei, ah, o dia que eu for na cidade eu vou gravar um pedacinho da estrada. O esposo tá no volante aí. Essa da frente aí é a minha menina, caçula. Eu tô no banco de trás que eu tô com o neném no colo. Aí eu tô indo na cidade resolver uns assuntos lá e eu vou aproveitar e vou fazer depois da nossa canjica aí que eu fiz lá à noite. Aí no outro dia cedinho eu peguei a estrada aí pra ir lá na cidade e falei, ah, vou mostrar um pedacinho. Um vídeo meio diferenciado aí, diferente. Deixa o comentário aí o que vocês acham do vídeo aí, se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Tá bem verde pra cá os passos já, tá? Não tá chovendo igual antigamente, pessoal. As chuvas tão bem escassas, mas começou a dar uma chuvinha aí. Já tem poeira na estrada de novo. As matas já tá bem verde, ó. Tem bastante capoeirão ainda, essas bandas aqui, ó. Tem algumas pastagens novas, cercas novas também aí. Depois nós vamos passar na ponte, quase já chegando dentro da cidade, ó. Um rio bem grande, um rio que abastece a cidade. 15 quilômetros de estrada de chão e 10 quilômetros de asfalto. Aí eu ia deixar o barulho, mas aí era muito barulho, pessoal. Barulho demais da conta, né? Aí eu removi o barulho. Os eucaliptos aí, ó. Aqui já é bem longe de casa já. Quando eu resolvi coisar, eu tava bem longe de casa já. Aqui nós tá indo pra cidade. Aí quando ela voltou, pessoal, de tardezinha, aqui nós tava indo. Quando ela voltou, eu tinha dado um chuvinho, a estrada tava toda molhada, cheia de lama. Aqui, pessoal, nós já pulou já a estrada de chão aqui, né? Nós já tá no asfalto aqui já. 10 quilômetros de asfalto, né? E 15 de estrada de chão. Isso aí tá se aproximando, né? Um barracão de soldo. Placa do mercadão atacado que tem na cidade. Cidade, essa cidade é uma cidade bem cara de se viver, pessoal. Aqui é um areal, né? Areia e pedra também. E eu acredito que já remove essa areia aí do rio aí. Rio bem grande aí, que abastece a cidade. É isso aí, pessoal. Esse aqui é o rio, é o rio Machado. Rio que abastece aí, né? Várias casas aí. Ficam todos com Deus aí, Cris. Deus abençoe grandemente aí. Esse aqui é o outro lado do rio. Até o próximo vídeo aí. Um abraço pra todos aí. Deixa um comentário aí, um like também, pra ajudar a fortalecer o canal. Tchau.